É meus amigos, depois de conferirmos aí a biografia do nosso querido Havik, o perfil oficial do Mortal Kombat lá no Twitter liberou pra gente também a biografia da nossa querida Ashura e nós vamos conferir aqui hoje as mudanças ou não da história da personagem ali se comparada à era 3D, nessa nova era do Liu Kang também e obviamente como a gente fez no vídeo do Havik, trazer algumas informações da história dela anterior pra poder fazer um comparativo com essa nova aqui saudações deles, sou Caio Nobre, vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat, um desse canal delicioso se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado no procedimento, né cara? deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, né? e só lembrando que a Brasil Game Show 2023 está chegando, nós estaremos lá todos os dias como parceiros do evento poder fazer cobertura conferir lá os joguinhos também, os convidados internacionais como o próprio Nolan Bushnell, o criador do Atari que vai estar lá também, a Sonic Symphony com uma apresentação maravilhosa pra nós que tivemos aí no ano passado e eles retornam mais uma vez esse ano e principalmente, cara, nós queremos muito ver cada um de vocês lá no evento pra gente poder trocar uma ideia, dar um abraço e tudo mais, vai ser muito legal então se você ainda não garantiu o seu ingresso pra BGS 2023, cara, acessa o nosso link aqui embaixo do Meia Lua e garanta o seu ingresso com desconto antes que o Vlote vire, beleza meus amigos? corre aí e já manda bala lá pra poder garantir aquele descontinho, beleza minha gente? então vamos lá pessoal, mais uma vez, deixa eu trocar aqui pra esse trailer delicioso enquanto a gente vai trocando uma ideia aqui, conversando sobre a nossa querida Ashra assim como nós fizemos ali no vídeo do Ravik, eu vou trazer algumas informações aqui que eu pesquisei algumas coisas eu não lembrava e nós temos pessoal, alguns pontos bem interessantes aqui relacionados à história dela que se comparado à biografia que foi trazida agora na MK1, não vemos tantas mudanças assim só em alguns pedaços bem específicos, né? de acordo com o que eu pude ver aqui nas minhas pesquisas, né? pra poder relembrar a história da Ashra e tudo mais antigamente em Netherrealm, o nosso querido Quan Chi, ele escolhia ali nativos do inferno utilizava sua feitiçaria pra poder disfarçá-los e tudo mais como seus guarda-costas pessoais e também como assassinos e antes das famosas Kia, Jataka e Sirena, né? que a gente conhece muito bem aí do Mortal Kombat Mythology Sub-Zero principalmente ele tinha consigo ali, na sua guarda, né? a nossa querida Ashra e as suas irmãs irmãs essas que ela cita nesse último trailer que ela foi revelada no Mortal Kombat 1 vocês se lembram, né? e aí meus amigos, em um dado momento, ela lá a serviço do Quan Chi ela acabou indo contra as ordens do seu mestre, fazendo com que ele ficasse desgostoso com isso daí e sentenciou a nossa querida Ashra à morte e nesse momento, pra não ser morta ali pela galera e tudo mais ela acabou fugindo e, durante essa fuga, ela encontra uma espada encantada que é a espada Kriz, que a gente também já sabe muito bem que espada é tá até aparecendo aí agora pra vocês na tela inclusive, meus amigos, pelo que eu pesquisei aqui e isso eu não lembrava a espada se chama Datusha e eles dão um título pra ela que é o Flágelo dos Morói e os Morói, né? nesse universo do Mortal Kombat, seriam aí os vampiros eles dizem que a Kriz, ela tem uma origem bem sinistra, né? e aí de acordo com o que é contado aqui, pessoal, nessa história da era 3D essa espada, ela acabava colocando um feitiço em quem a utilizava fazendo com que essa pessoa matasse vampiros e foi justamente um vampiro chamado Kahlil Grigash que teve posse dessa espada, ele acabou sendo enfeitiçado matou muitos aí da sua espécie e quando ele conseguiu sobrepor esse controle, né? do feitiço que a espada tinha colocado nele ele acabou prendendo a Kriz em Netherrealm cometendo aí um Harakiri ou seja, ele, né? deu aquela fatiada nele mesmo ali indo dessa pra uma melhor e aí com isso, né, minha gente? voltando aqui pra nossa querida Ashura ela ali, enquanto estava fugindo ela acabou encontrando essa espada matou as suas irmãs e percebeu que, ao matá-las a sua alma começou a ser purificada, né? inclusive, a Ashura fala nesse trailer aqui pra gente que foi revelado recentemente aí que à medida que ela vai expurgando o mal com a espada ela vai purificando a sua própria alma e se tornando cada vez mais humana, né? visto ali que ela tem ainda alguns traços de demônio como vocês estão vendo aí, ó com os olhos negros e tudo mais então, basicamente, o que a gente tem de história assim, né? fazendo um resumão, tá, pessoal? inclusive, se tiver alguma coisa meio incorreta aqui com base nas pesquisas que eu fiz se vocês quiserem complementar fiquem à vontade porque eu sei que tem muita gente aqui no canal que manja demais de Mortal Kombat, viu, pessoal? e aí, meus amigos a gente parte aqui pra a história da nossa querida Ashura agora no Mortal Kombat 1 eu vou ler aqui pra vocês e aí a gente comenta um pouquinho aqui sobre as semelhanças e diferenças também com relação à história que eu acabei de comentar com vocês, ó como um demônio, tudo que Ashura conhecia era a dor e a violência ela assumiu que todos os seres em todos os reinos viviam como ela mas, uma vez, ela viajou para fora de Netherrealm e percebeu o seu erro os outros reinos eram lugares de muita beleza e paz ela não poderia ajudar em sua contaminação Ashura fugiu de suas irmãs demônias e ao longo do caminho ela encontrou uma Kris encantada era uma matadora de demônios que ela usou para acabar com seus perseguidores ou seja, pelo jeito aqui ela matou as irmãs dela de novo só que no trailer ela menciona que as irmãs ficaram desgostosas ali com sua mudança de coração por assim dizer, né? com sua mudança de atitude mas vamos continuando daqui a pouco a gente entra nisso daí ela ficou surpresa ao descobrir que usar a Kris para destruir o mal estaria purificando a sua alma e que se ela continuasse fazendo isso ela poderia se libertar Ashura sente que sua absolvição final está próxima uma vez alcançada ela finalmente entrará na luz ou seja, nós temos aqui uma grande semelhança com relação à história que é contada na Era 3D que eu trouxe aqui para vocês agora há pouco tirando essa parte do envolvimento do Quan Chi e que ela era uma serva do nosso querido feiticeiro aí e ela acabou ficando desgostosa com uma ordem dele foi sentenciada à morte teve que fugir aí enfrentou suas irmãs não, pelo menos nessa história que está sendo contada aqui para a gente agora, isso já não tem mais nada a ver com o Quan Chi ela realmente decide sair de Netherrealm por poder ver como são os outros reinos as irmãs dela não gostaram dessa decisão foram atrás e ela acabou matando as próprias irmãs e aí o que eu estava até comentando o que ela diz ali que as irmãs não curtiram que ela fez isso e tudo eu fiquei meio confuso se as irmãs dela poderiam ainda estar vivas ela matou algumas mas não todas e tal depois vocês digam aí o que vocês interpretaram dessa fala após ver essa bio dela aqui também porque diz que as irmãs foram atrás e ela matou geral com a Chris ali para que ela não pudesse ser capturada então assim minha gente basicamente em termos de lore está praticamente igual ao que a gente conhece ele da era 3D mesmo porém sem o envolvimento do Quan Chi de acordo com a biografia dela aqui na era clássica de Mortal Kombat e aí eu fico pensando por ela estar buscando expurgar o mal dessa maneira se purificar e tudo e a gente vê que ela confronta o Havik ali falando para ele poder levar o seu próprio caos ali para outro lugar eu acho que ela possa ser uma peça importante ali no enredo para poder ajudar os mocinhos porque como nós vimos no parágrafo final da biografia dela ali também ela busca a absorvição para poder entrar na luz então eu fico bem interessado como é que vai ser a participação da personagem qual o peso que eles vão dar ali para ela dentro dessa história inclusive cara falando do design dela mais uma vez eu achei que ficou top para caramba e não tinha como a gente pensar na Ashura sem a espada Chris uma vez que toda a história dela girei em torno dessa arma então não tinha como eles deixarem isso de fora nessa nova história que eles criaram para o Mortal Kombat 1 agora eu quero muito saber a opinião de vocês aí galera que estão assistindo o que vocês acharam aí dessa bio da Ashura se vocês curtiram eles manterem basicamente como era ali nos Mortal Kombat clássicos onde ela aparece da era 3D e tudo e como vocês imaginam que vai ser a participação dela nessa história novamente viu pessoal se tiver alguma coisa para poder corrigir aqui no que eu falei com relação a história dela na era clássica e tudo eu vou ficando por aqui então espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho aí assim que sair a bio do Reptile a gente traz mais informações para vocês aqui também beleza meus amigos não se esqueçam mais uma vez de deixar o seu likezão aí se inscrever no canal ativar o sininho para não perder a dedicação dos próximos vídeos um beijão para todos vocês até mais e fuemos meus amigos e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri